Nenhuma pessoa de sucesso tem sucesso se não tiver uma pessoa de bom relacionamento. A pessoa tem que ter bom relacionamento com todos. Desde o mais simples funcionário até o mais rico dos seus três. Mas o mais importante é que você tem que estar aberto e com um sorriso na cara para se dar bem com todo mundo. E essa é a razão de sucesso de qualquer pessoa de sucesso.